Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos falar sobre os elementos de mecanismos que compõem aí também a disciplina de elementos de máquinas em alguns casos. Então neste vídeo nós vamos falar sobre a transmissão de potência, onde nós vamos abordar as engrenagens, a relação de transmissão e torque e potência. Então aqui nessa primeira abordagem nós vamos mostrar os tipos de engrenamento. Então nós temos aqui o engrenamento externo, onde temos uma roda que podemos considerar como motora, uma roda como movida e o contato é feito entre os dentes das engrenagens. E aqui nós temos o engrenamento interno, onde temos uma roda que ela gira, pode girar em torno dessa coroa que nós temos aqui, feita através do que? Os dentes na parte interna do sistema. Com relação à parte dos exemplos das engrenagens, elas são classificadas de acordo com os dentes. Então aqui a gente tem o engrenamento por dentes retos, é uma transmissão barulhenta, bem barulhenta. Aqui nós temos uma engrenagem, um sistema de engrenagens cônicas de dentes retos, onde a transmissão pode ter mudança de direção. Então se eu tiver um movimento aqui em relação a esse eixo horizontal, eu consigo fazer uma reversão de direção, podendo transmitir a rotação num eixo vertical. Aqui nós temos as engrenagens de dentes helicoidais, que é bem mais suave com relação a barulho do que a engrenagem de dentes retos. E nós temos as engrenagens cônicas de dentes helicoidais, parecida com essa daqui, porém os dentes formam uma hélice. Ainda com relação à parte da transmissão por engrenagem, a gente pode falar sobre sistemas de planetárias. A gente não vai se aprofundar nisso agora, mas a gente pode falar aí com relação ao sistema de planetárias, onde no sistema de planetárias, observa essa segunda figura, a gente tem engrenamento externo e tem engrenamento interno. Aqui é uma representação de um câmbio. Então esse tipo de sistema tá sendo bastante utilizado nessas transmissões automáticas aí. E uma aplicação aí da parte da transmissão por engrenagem, a gente pode ver aqui um maquinário da indústria têxtil. Um sistema bem robusto, onde eu tenho vários elementos aí, várias engrenagens trabalhando nessa transmissão. Agora nós vamos entrar na parte de relação de transmissão e nós vamos observar um vídeo, o que ocorre nesse tipo de engrenamento, quando eu tenho dois elementos apenas, uma engrenagem motora e uma engrenagem movida. Vamos ver esse vídeo aí, essa sequência do vídeo, que vai falar sobre isso daí. Vamos ver nesse vídeo aqui, como que as engrenagens vão se comportar. Essa primeira aqui tem 100 RPM, como tinha sido proposto, possui 18 dentes, essa segunda possui 36 dentes. Então o giro dessa vai ser no sentido horário, o giro dessa daqui vai ser no sentido anti-horário. Então vamos observar aqui como que elas vão se comportar. Observa que essa roda, o giro dela é mais lento comparado com o giro dessa roda. Mas nesse ponto de tangência entre elas, elas possuem a mesma velocidade linear e isso que é importante para poder determinar a relação de transmissão que vai existir entre as engrenagens. Bom, continuando aqui, no caso do exemplo que foi colocado aí, nós temos aqui uma roda motora, onde foi colocada uma rotação de 100 RPM, um N1 100 RPM e essa engrenagem tem 18 dentes. A roda movida, que é que vai receber o contato da motora, nós não sabemos qual é a rotação dela, porém nós sabemos que ela tem 36 dentes. Então como que nós vamos fazer para poder determinar a rotação e definir a forma da relação de transmissão. Nós sabemos que no contato das engrenagens existe uma velocidade, que é a velocidade linear. Então essa velocidade é uma velocidade periférica que o valor dela é igual para a roda 1 quanto para a roda 2. O que vai diferir vai ser o número de dentes e a rotação entre elas. Então como que a gente pode definir isso daí? Eu posso falar que V1 é igual a V2, as velocidades lineares são iguais. Aí eu preciso relembrar que V1 vai ser ω1 vezes R1, onde ω1 é velocidade angular e R1 é o raio da roda 1. ω2 vai ser a velocidade angular da roda 2 vezes o raio da roda 2. ω é 2π vezes frequência. Como nós estamos trabalhando com rotação, nós vamos falar que vai ser 2π vezes N1 dividido por 60 vezes o raio da roda 1, que é igual a 2π vezes N2 sobre 60 vezes o raio da roda 2. Posso cancelar 2π dos dois lados, posso cancelar os 60 dos dois lados. Com isso vai sobrar o que? Vai sobrar N1R1 é igual a N2R2. Então eu vou isolar. No caso, se eu fosse trabalhar com diâmetro, ficaria N1D1 igual a N2D2. Ou se eu fosse trabalhar ainda com o número de dentes, ficaria com N1Z1 igual a N2Z2. Com isso eu posso fazer o que? Eu posso trazer o N2 dividindo pelo N1 e posso pegar o R1, trazer, N2D2 dividindo pelo R2. Isso em todas elas. Então com isso eu consigo montar o que? N1 sobre N2 tem que ser igual a Z2 sobre Z1, tem que ser igual a D2 sobre D1 e igual a R2 sobre R1. Essas relações, qualquer uma dessas divisões vai ter que ser uma constante. Então ela é chamada do que? De relação de transmissão, que é o nosso I. Então no caso que nós temos aí, eu vou fazer a aplicação dessa equação. N1 sobre N2 é igual a Z2 sobre Z1. Então, a grosso modo, N da motora sobre N da movida tem que ser igual ao Z da movida sobre o Z da motora. Com isso, nós vamos ter 100 é a rotação N1, N2 eu não conheço, 36 vai ser o número de dentes da roda 2 e 18 o número de dentes da roda 1. Daí eu consigo concluir que a rotação N2 vai ser de 50 RPM, como nós vimos lá na simulação. A roda 2, ela tem uma rotação menor do que a roda 1, justamente porque ela é bem maior em relação à roda 1. Então se ela está rodando aqui com 100 RPM e o número de dentes da 2 é duas vezes maior que o número de dentes da 1, quer dizer que a rotação aqui vai ser a metade, que está concluído aqui nesse exemplo. Então por isso a gente pode definir a relação de transmissão. Então o que é a nossa relação de transmissão? É aquilo que eu falei, o N da motora sobre o N da movida é igual ao Z da movida sobre o Z da motora, o D da movida sobre o D da motora ou o raio da movida sobre o raio da motora. Então eu coloquei todos os elementos aqui em relação a essas definições. Para isso ainda a gente pode concluir que se o I for maior do que 1, ocorre uma redução. No nosso exemplo, o I, ele deu 2 e ocorreu uma redução. Se o I for menor do que 1, está ocorrendo uma ampliação, quer dizer, vai ter um aumento na rotação. E se o I for igual a 1, ocorre uma manutenção da rotação, não tem mudança na rotação. Daí nós podemos avançar, poder falar sobre transmissão de potência. Então, aqui tem aquele par de engrenagens, que elas estão situadas aí através de dois eixos. Roda 1, roda 2. Motora 1, movida 2. Torque T1, que vai estar atuando na roda 1, vai gerar o quê? O contato entre os dentes vai gerar uma força F. Como eu tenho o torque sendo um momento torçor, se eu fizer F vezes D1 sobre 2, eu vou ter o valor de T1. Que, se eu aplicar para o outro lado, como sendo a mesma força para as duas rodas, eu vou ter o torque da roda 2. Então, ficaria que T1 vai ser o quê? O F vezes D1 sobre 2. E se eu isolar o F, eu consigo encontrar que F vai ser duas vezes o torque 1, dividido pelo diâmetro 1. Então, estou trabalhando nesta roda aqui. Com esse valor de F, eu vou conseguir definir quem vai ser o torque 2. Então, o torque 2 vai ser quem? O F vezes D2 sobre 2, na mesma proporção. E essa força F, ela é chamada de força tangencial. Então, é a força que existe no contato dos dentes de um sistema de engrenagens. Expandindo essas duas rodas aí, eu vou poder verificar o seguinte. Que a força FT1, 2 vai ser a força que a engrenagem 1 vai colocar na engrenagem 2. Como ela segue o princípio da ação e reação, aqui eu vou ter uma força FT2, 1. Que seria a força da engrenagem 2 na engrenagem 1. E aí é um detalhe. Elas são iguais, tá? Elas só têm sentidos contrários. Mas o valor em módulo é o mesmo. Continuando aí, a gente pode concluir o quê? Quando eu tiver uma roda motora menor do que uma roda movida, o torque ele vai aumentar. Uma vez que ocorre uma redução na rotação. Diminuindo a rotação, vou sempre aumentar o torque. Quando eu tiver uma roda motora maior do que uma roda movida, vai ocorrer o contrário. O torque vai reduzir. Por quê? No caso de uma ampliação da rotação, vai ocorrer uma redução no torque. E no caso de uma manutenção de rotações, o torque também vai se manter constante. Ele não vai ter modificação. Então, aqui nós fizemos um momento aí de conceituar essas grandezas. Que vai ser muito importante para a gente poder começar a trabalhar com os exercícios dentro dessa parte. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição e ative as notificações pelo sininho. E se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, ele está na descrição deste vídeo. Espero você até o próximo vídeo.